É isso aí amiguinho, eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um Pé na Porta. E como dizia meu ídolo Groucho Marques, eu só frequento clubes que não me aceitam como sócio. Por isso mesmo eu vim até aqui ao Fasano para conferir a festa de lançamento do projeto Beat & Beauty. O projeto do Yahoo que vai escolher a melhor DJ feminina do Brasil. Rígia, explique para a gente qual é a mecânica desse concurso. Vamos lá. Na verdade o nosso grande objetivo é buscar a DJ feminina do Brasil. A gente vai encontrar a mais talentosa e também a mais estilosa. A gente está apresentando as 10 principais candidatas. Elas foram pré-selecionadas pela nossa curadoria, que teve o Deep Leak e a Tati Aguiar. A gente vai subir ao palco, onde elas vão tocar por 15 minutos. Então vai ser a grande, realmente, apertura de todo o projeto. O que é que uma boa DJ precisa ter? Cara, técnica, conhecimento, muita dedicação. A gente trabalha estudando muito, acho que assim, tempo. E amar muito, muito música. O principal de tudo é você entender e ter uma boa leitura de pista. Saber o que tocar, que é o feeling. E eu acho que o carisma é uma coisa super importante. Amor pela música, né? Antes da exposição e de tudo que essa nova fase dos DJs tem aí, acho que é amor pela música em primeiro lugar, né? Eu acho que tem que ter repertório, técnica, tem que ter feeling, né? Sacar o que cada pista, o que cada festa pede. Eu acho que ela precisa ter uma boa técnica. E não só técnica, como musicalidade. Porque é a união das duas que vai te fazer ser uma boa DJ, se tornar uma boa DJ. Como é que você achou essa mulherada bonitona e tal? Aliás, você seguiu a sua própria fórmula? Não, foi bem difícil a seleção. A gente pegou vários nomes. Chegar nessas dez finalistas foi um trabalho bem criterioso. E a gente pegou as melhores do Brasil mesmo. Você tem o seu objetivo, que é vencer esse concurso, né? Quais são as suas armas para vencer esse concurso? Bom, em primeiro lugar, o amor, o estudo, técnica, dedicação, concentração e um pouquinho de vodka para não ficar tão nervosa na hora de tocar. Separo por gêneros, porque eu uso um pouquinho de cada gênero, assim, das vertentes do house. E eu coloco tudo isso no meu set, além de coisas que não são música eletrônica. Então, nesse concurso eu estou apostando bastante não só nas músicas brasileiras, mas como também nas produções nacionais. Mostrando tudo o que eu sei de melhor, principalmente minha técnica, que daqui a pouco vocês vão ver. Apresentar um set bacana, as músicas boas e uma técnica legal também, né? E interagir com o público, né? Que é o mais importante, né? Sim, isso. Então, isso é Yahoo! Beats and Beauty. É uma celebração de mulheres DJs, qui's tentando conseguir encontrar os 10 mulheres DJs no Brasil. É uma parte de Yahoo! seriedade em todo o mundo, que está envolvendo e gostando de usuários de todo o mundo e usando música para fazer isso. Nos Estados Unidos estamos passando por 20 cidades, John Legend, The Lumineers, bandas como essas, que estão jogando. Em Europa, vamos passar por 8 cidades, culminando em Londres para o Yahoo! Wireless Festival, onde você vai ver Jay-Z, Justin Timberlake, Calvin Harris e um monte de outras pessoas. Então, muita música, muita excitement acontecendo em Yahoo! esse ano. O que você vai ver Jay-Z? O que você vai ver Jay-Z? O que você vai ver Jay-Z? É isso aí.